E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo do P. Games e eu vou gravar o jogo Lingu Demo que eu baixei aqui na Steam. Eu não posso baixar jogos que são pagos por enquanto, porque eu sou um adolescente, então posso ficar gastando dinheiro com jogos, tudo bem. Mas quando o canal crescer mais, a gente vai trazer jogos pagos aí pra vocês, mas por enquanto a gente vai trazer esses jogos grátis e mais fáceis da gente conseguir, né? Então vamos lá, acho que vai ficar um pouco lagadinho aqui o jogo, mesmo sendo esses gráficos bem simples, mas bem bonitos os gráficos do jogo. E acho que vai ficar bem lagadinho porque o meu PC não é tão bom. E então é isso, vamos lá começar o vídeo e espero que vocês gostem, deem joinha, favoritos, ajudem a divulgar o canal, ajudem a divulgar o vídeo. E é isso aí pessoal, vamos começar. Aí vai começar o jogo aí. Vai ficando mais claro, mais claro, é começar o jogo, se eu me lembro bem. Os desafios desse jogo são, tipo, no começo eles são até bem fáceis, mas depois vai complicando bastante os desafios. E você pode passar umas boas horinhas jogando esse jogo, viu? É muito interessante. Principalmente se você comprar a versão completa, né? Porque eu vou aqui jogar a demo e provavelmente nesse vídeo eu vou conseguir até zerar a versão demo. Nesse jogo você se move com as setas, você é esse personagenzinho aí, ele todo preto, só com os olhinhos brancos. E CTRL é o botão de ação, né? Nossa, tá bem lagado o jogo, mas... Vamos lá pessoal, dá sim pra jogar, vamos lá. Espero que pra vocês aí não estejam tão lagado quanto pra mim, porque pra mim tá bem lagado, mas... É isso aí pessoal, vamos ter que continuar gravando assim até eu conseguir comprar um PC novo, ou eu comprar um console. Olha, é isso aí, vamos fazendo do jeito que dá aqui, né? Vamos lá, olha que esse... Como se fosse misturado de ação com pensamento. Você tem que pensar bastante, tem bastante ação também. Parkour assim, digamos... Não é bem parkour que se diz, né? Mas... Ah, morri, caí da altura muito alta. A altura é muito alta, nossa. Vamos lá, vamos fazer de novo aqui o desafio. Se eu me lembro bem, eu acho que é só... Eu acho que é só descer essa corda e descer ali. Vamos ver se é isso mesmo. Descer a cordinha aqui. E... E é isso aí pessoal, qualquer sugestão que vocês tenham, postem aí nos comentários. Como vocês podem ver, a gente já tá postando vídeo, porque eu consegui resolver o problema de renderização. E eu gostei bastante da qualidade do vídeo lá dos Picrafteiros, né? Como vocês já podem ter visto, se vocês acompanham o canal. Que foi o primeiro vídeo de Minecraft do canal. E eu achei que ficou bem legal a qualidade. E se vocês gostaram da qualidade, eu vou tentar deixar a mesma qualidade nesse vídeo aqui. E se vocês gostarem da qualidade, digam nos comentários. Ou se tem alguma coisa pra melhorar, vocês digam também. Vamos lá, essa partezinha aqui do barco, né? Você tem que chegar do outro lado na margem. Do riozinho. O lago, não sei. E... Como eu já disse, eu achei os gráficos desse jogo bonito, assim. Os desenhos, bem bonito. Esse efeito de perspectiva dele também, eu achei bem legal. Mesmo sendo um jogo em 2D, né? Ação 2D. A gente arrasta o barco, né? Com o botão contra. Vai arrastando o barco. E vai poder... Subir ali naquela plataforma. Vamos lá. Aí, conseguindo. Aí, nós subimos aqui. Esse pauzinho. Pula na corda. Sobe a corda. É como eu disse, no começo, os desafios são bem simples. Mas depois complica bastante... Fiz coisa errada aqui. Vamos lá começar tudo de novo. Vamos puxar o barco. E é isso aí, pessoal. Nós somos... Nós somos em 3 aqui no canal. Vamos fazer os 3... É... Vídeos... Separados... Sobre... Jogos, assim... Que... Tem mesmo que... Saber como é que faz... As coisas e tal. E... E juntos, vamos fazer vídeos... Jogos multiplayer, como... Minecraft ou algum FPS, posteriormente. Ah, é só pular ali. Apertar para a direita e pular ali. Você peleja tudo só. Um negócio tão simples. É, mas nesses jogos, geralmente, é isso, né? É uma coisa simples. Você fica quebrando a cabeça. É... Aqui tem uma... Tipo aquelas armadilhas de urso. Que eu não sei o nome. Vou chamar de armadilha de urso mesmo. Você vai, traz ela para cá com o control e pula. Acho que é melhor me empurrar um pouco mais para lá. Você vem... E pula. Ah, foi pego pela armadilha. Vamos fazer de novo. Puxa. Vem correndo. E pula. E pula. E pula. Vou empurrar um pouquinho aqui, para ter mais segurança, né? Vou depular. Vem correndo e... Pula. Ae, agora deu. Vamos continuando. Aqui, o caminhozinho. Eita, agora ficou lagado. Ah, aqui é... Lembrei, lembrei, lembrei. Você tem que colocar a... A armadilha de urso aqui embaixo. Acho que ele está bem. Embaixo descia. O negócio aí, sei lá, parece um corpo de uma pessoa. Aí, você abaixa ele. Ah, está muito para cá. Desceu. Por exemplo, aqui para cá. Aí. Aí, vem. E pula. Que aí vai destruir esse negócio aí. A trap. Pelo menos é a ponta se torna. Aí, subimos aqui. Pula. Aí. Consegui. O sistema de iluminação, assim, né? Porque um jogo em preto e branco... É... Geralmente é só luz e sombra, né? Para você poder ver as coisas. E o sistema de iluminação dele é bastante interessante. É até um controle de iluminação aqui nas opções. Você pode mexer. Eu deixo aqui no meio. Vamos continuar aqui o gameplay. E... Vamos continuando aqui. É... Provavelmente... Ah, vai começar. É só você pular aqui depois que a bola cair. É... Como eu estava dizendo, eu pretendo continuar os vídeos de Hitman Contracts. Se vocês estão gostando, mandem mensagem no YouTube. Se não... Falem lá no blog. Sei lá. Falem nos comentários. Divulguem. Deem joinha. Que isso é muito necessário. Que... Eu vou estar continuando os vídeos do Hitman Contracts. Mas nós precisamos desses... Desse... Incentivo aí da galera, né? Para nós podermos continuar aí com... Força total aí o canal, né? Mas... Mesmo assim, estamos continuando aí. Esperando a colaboração aí de todos vocês. Nesse começo aqui do canal, né? A qualidade pode não estar boa, né? Pode estar bem lagado. Os jogos... Mas é o que dá para fazer. Vamos lá. Aqui você vai lá naquela água ali. Pega a caixinha. Para você poder escalar aqui. Isso é bem usado em jogos de plataforma. Para você poder... Pegar um... Um objeto para você poder alcançar outro lugar, né? Acho que aqui tem que... Pular ali naquele galho. Bem legal as partes de... Ficar pulando assim. De um lugar para outro. Bem desafiador. E bem interessante. O jogo consegue... Cair aqui, né? Vamos voltar lá. Consegue... Unir os aspectos assim de... De... Misturar a inteligência com... Com a habilidade de pulo. E esse lag não ajuda nada, né? Para... Para poder a gente fazer melhor aqui, ó. Ah... Os pulos. É... Aí agora, acho que deu. Deu, aí... Acho que é para cá, se eu não me engano. Aí, então isso aqui que vai... Acho que vai formar uma ponte lá embaixo. Acho que aqui a gente pega um... Um objetivo aqui da extinção, se eu não me engano. Eu acho que pega assim, viu? Vamos tentar pegar ali. Balançar, né? Esse é o sistema de gravidade dele. É até bem legal. Dá uma balançadinha. E pular. Ah, pessoal. Eu não... Eu não... O ruído já está bem prolongado. Eu não vou tentar pegar ali a... A conquista ali da extinção. Mas se vocês subirem ali naquele lugarzinho ali, Vocês vão conseguir uma conquista. Vamos liberar uma conquista, né? De subir mais alto. Eu acho que é uma coisa assim. Eu acho que é um tronco para a água. Vai apurar para uma ponte. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar ali. E vamos tentar zerar aqui. Eu não sei se falta muito. Se faltar muito, eu posso cortar algumas partes. Vamos ver aqui se falta muito ou não. Vamos continuar aqui. Achei agora. Isso aqui parece desafiador, hein? Tem uma armadilha de urso ali em cima de um galho. Vamos seguindo aqui. Vamos ver se a gente achou mais alguma coisa. Aí você fica aqui embaixo da perna. Aí quando ela for bater, você sai. Que aí vai cair a armadilha de urso ali. Aí ela vai bater uma vez. Ela quase vai cair. Aí você faz ela bater de novo no chão. Fica aqui embaixo um pouquinho. Espera ela bater. Você vai lá e pega a armadilha de urso. É isso aí, pessoal. Sábado eu postei um vídeo de Battlefield Play for Free. Se vocês gostaram, deem joinha, favoritos. Nesse vídeo aqui também. Ajuda aí a divulgar o vídeo. Agora que já tem Facebook, Twitter e tudo mais do canal. Vocês, se vocês ajudarem a divulgar aí, vai me ajudar muito. Essa parte aqui, você espera ela quase bater. Aí você traz a armadilha aqui, pra ela bater na armadilha. Aí ela vai usar a outra perna agora. Você faz o mesmo esquema. Espera ela bater. Aí quando ela for bater, você traz um pouco pra trás, assim, a armadilha. Segurando o CTRL, que é o botão de... É o botão de ação do jogo. Que faz praticamente todas as ações. Ah, ela me matou. Nossa, faltava só uma perna. Eu fiquei falando e não prestei atenção. Vamos começar de novo. Vamos lá. Desse lado aqui, parece que é melhor. Como vocês podem ter visto, a gente começou a postar um vídeo por dia agora. Nós estamos conseguindo agora, porque o Bruno começou a fazer vídeo, né? Ele já fez o primeiro vídeo dele lá de Minecraft, apresentando um pouco do mundo dele. E apresentando o The Nether, o Nether também. E é isso aí. Nós precisamos bastante que vocês possam divulgar aí. Principalmente agora com... Que nós estamos aí nas redes sociais. Vocês podem ajudar a divulgar melhor aí o... O canal da gente. Vamos lá. Só falta uma perna agora. Vamos ver se a gente consegue. Ah, de novo. Quando eu estiver na última perna, eu volto. Última perna já? Ah, vamos aqui tentar agora, né? Parece que ela deu uma pelada aí nessa última perna. Aí, acho que agora vai dar, vai dar, vai dar. Aí, agora foi. Nossa, até quebrou a armadilha de urso. Ela vazou, vamos lá. Ué. Ela não vai embora, não? Ah, ela vai subir na árvore. Então, vamos lá. Acho que aqui você continua andando. Aí, depois... Depois, ali... Acho que... A demo já termina, já. Se vocês puderem, comprem aí a... A versão completa do jogo, né? Para poder... Ajudar o criador. Porque o jogo é bem legal. Tem ali as... Os requisitos mínimos. Aí você vê se seu PC suporta. Provavelmente vai, né? Porque o meu é bem ruimzinho. Por isso que eu não estou suportando. É... E aí, quando... Se suportar, você... Compra a versão original. Se você puder comprar. Para... Para poder ajudar aí o criador, né? Aí eu acho que já acaba, né? A demo. Aí chega a aranha aí para... Eu acho que vai chegar a aranha e... E vai... Pegar a gente. Se eu não me engano. É, aí você fica preso aí. Aí vem a aranha e te prende. Aí acaba a demo. Eu, sinceramente, gostaria bastante de poder jogar o jogo na versão completa. Mas... Como... Eu ainda não posso comprar jogos, nem... Meu PC suporta bem o jogo, então... Eu não vou comprar. Mas... Se vocês puderem comprar, compre. Porque eu recomendo bastante o jogo. Bem legal. Muito interessante. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Deem joinha, favoritos. Curtam lá a página no Facebook. Sigam no Twitter. E... Se inscrevam no canal. E acessem o blog. É isso aí, pessoal. Agora que... P. Games mais completa. E... É isso aí. Até a próxima. Fui!